Salve, galera, vou começar aqui um vídeo Eu colhei uma parte que o jogo bugou Não sei porque Aí eu perdi a parte do vídeo que o jogo bugou Aí eu dormi Não sei como eu fiz as testes que eu divulgou Caraca, né Hum, eu acho que não quer o preto Acho que ele que pendou ali Se for me firma que não tá aqui Ninguém Eu não sei se eu suspeito Mas... Esses... O que eu saí? O que eu saí? O que eu saí? Eu acho que ele está me olhando Isso, mas eu não sei se você pode Eu sei que ele é um pouco Eu sei, eu... Eu sei, eu sei, mas é que ele está me ouvindo Eu sei que ele está me ouvindo Eu sei que eu vejo Eu não sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Ah, é sério? Eu tenho que arrumar outra O que vocês compram ainda? Vocês vão... Cara, o meu bom Está aqui O celular dá um tempo que eu quero ver aqui, né? É o velho que é meu Eu tenho uma nota que não é para mim Eu tenho uma nota que não é para mim Eu tenho uma nota Ah, ó, ó, ó Que é um pesto É só, bem, né? É só, bem, né? Hum É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é E aí E aí É É E o que é isso? É isso aí, meu amor. Hummm. É bom tipo de coisa com isso. Hummm. Que legal. 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 Tava médico. Hummm. Perto. Que legal. Que legal. Hummm. 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 Por favor, não dão um like, se inscreve também, ativa o sininho que eu vou postar bastante vídeo. Eu vou botar um like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou botar um like, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou botar um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou botar um like, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Alguém daqui O preto Hum Hum Eu vou seguir Eu vou seguir Tenho certeza Tenho certeza que eu vou seguir Eu vou seguir Nossa Dormiu, velho O cara Certo Hum O preto O preto O preto O preto O preto O preto Aaaaaah 3, 2, 1, 2, 1. Se não for ele, se não for ele, se não for ele, se não for ele, ele não faz a história. Ele quer primeiro, de cada gente não é letra. Ainda bem que a gente não é letra. E aí galera, vamos terminar um vídeo aqui, falou! Tchau! 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 Tchau!